16 metros aí ó, esse queima já pra mim Não aperto lá Cá é daí, né? Branca, braca, tá faltando Vamos trazer branca, faltam umas 20 aqui Valeu muito o Lufinália Ó, mais branca aqui, por favor Pera aí, achou agora, achou agora O Lufinália Vem cá Aonde? Aqui, ó, vou tirar aqui, ó O Lufinália, a gente... O Lufinália, a gente não tá... É, Lufinália, a Branca aí, ó. Tem um monte aqui O que o que tá fazendo ali, calma aí Tá pôr no zero O Chate, o Chate Demorou, mano. Amanhã eu já vou ver os esquemas do trampo amanhã, vou mandar mensagem quando eu chegar em casa, pra ver qual é que eu tenho que estar no trampo amanhã. O que é que é esse balão? Tem que perguntar pro caralho. Ah, isso é verdade, é 16, não é da nação. Não? Bata o branco! Agora é só a azul clara. Aí, Nath, não é da nação. Que caralho? É branco, Nath! Ô, parceiro! Solta, solta, solta! Não tem azul clara agora. Vai botar azul clara? É pra pôr? Então manda. Vira o cano pra cá e manda. Ai, o balão ficou muito louco, mano. Parabéns pros caras, mano. Show de bola, mano. Melhor. Que farão? Lâmbio. Que farão. Que farão, comer, comer. É, como lá. Românio. Lâmbio. Que, pra mim, né? Que, pra mim. Então vamos lá nasouras. Que, pra mim? Vamos lá nasouras. Lâmbio. Que, pra mim, né? Que, pra mim. Assim a palavra de válvore, né? Que, pra mim. Eu tenho que falar para os caras que vão vir aqui, ó. Calma, 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 calma. Calma, já falei, já falei. Achei, achei, achei. Olha o menor aqui. Só a minha aqui. Não está de sozinho aqui? Não, estão tudo falando. Vou pegar lá no chão, ó. Para aqui, traz a bucha, melhor. Deixa o carro aqui, ó. Vou me tragar a bucha aqui, ó. A cabeça está frouxa lá no chão. Não, não, o câmbio é muito pinado. Aqui vai pegar no chão, ó. Tem muita gente em baixo agora. O que? Dali vai pegar mais do que aqui. Ó, ó. Qualquer coisa, pede para abrir a escadinha, ó. Qualquer coisa não, já. Pode desculpar o pessoal. Ó, vamos abrir a escadinha. Pessoal, abre a escadinha. Ó, é esse lá. Abre aí, abre aí, abre aí. Abre aí, abre aí, abre aí. Abre aí, abre aí, abre aí. Pode levantar, mano. Segura aqui. Puxa para a mão. Não, não, não. Tá aqui, gente. Tá aqui, né? o bruxo já Começando a sair os 16 metros aí, a turma da nação aí, toda sorte para a turma aí, ó. E aí, cabeça! Quem tá embaixo? Quem tá embaixo? Aonde? Aqui. Ali embaixo, ali é o Fubeca. Olha que show os desenhos do bagulho, olha ali, ó. Cê é louco, esculacha o balão aí, mano. Parabéns para a nação, olha aí. Esculacha o balão. Vamos lá na nação. Hoje vamos pausar, tirar os caras. Armação! Segura, gente. Segura, gente. Deixa de voltar. Calma. Aqui tá bom. O Chico. Você, Fubeca! Vou na armação. Ó, vem aqui. Segura! Segura! Vai pro balão! Ó, segura a dele, hein. Segura a dele, hein. Segura a dele. É o pé de galinha. É o pé de galinha. Aí, tá aí, tá aí. Pera aí, aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Tá aí. Ó. Ó. o balão aqui do outro Pode mexer, modão! Volta pra cá! Vou morrer! Se não, a arma topo não é pra ir pra cá jogar! Calma! Olha a soltura perfeita! Olha, mano, o balbinho! Show, nação! Perfeito, o balbinho! Olha aí, sapazé! Show! Caralho véi! Espetáculo completo! Calma! 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 Amém. Cabeça, balão, nada de vento. Parabéns a tomar donação, cara. Que soltura, mano. Perfeito na cabeça, logo. É a varal! Eu não posso, lá em cima. A lua que tá, paga aí. Viva, sério. Tô aqui. Encerrando a filmagem aí, ó. Parabéns a tomar da nação. 16 metros. Na boa ali do lado, ó. Entendeu? 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 Entendeu?